O que é esse? Ao som do Black Beat DJ Ou em qualquer lugar é lugar Vai no beco ou na rua Qualquer lugar é lugar Vai no beco ou na rua Depois vai pegar o cacete Vai descer a massa com a bunda Depois vai pegar o cacete Vai descer a massa com a bunda Ai caralho Depois vai pegar o cacete Vai descer a massa com a bunda Depois vai pegar o cacete Vai descer a massa com a bunda Vai cavalgando, pireia, treinada Puca, pucato, buraco Vai cavalgando, pireia, treinada Deixa o teu buraco lado Vai cavalgando, pireia, treinada Pucato, pucato, buraco Vai cavalgando, pireia, treinada Deixa o teu buraco lado BlackBitch DJ, tem o rosto de Mato Grosso, pô Qualquer lugar é lugar, vai no beco ou na rua Qualquer lugar é lugar, vai no beco ou na rua Depois vai pegar o cacete, vai descer a massa com a bunda Depois vai pegar o cacete, vai descer a massa com a bunda Ai caralho Depois vai pegar o cacete, vai descer a massa com a bunda Depois vai pegar o cacete, vai descer a massa com a bunda Vai cavalgando, pireia treinada, pucatucatou o buraco Vai cavalgando, pireia treinada, deixa o teu buraco lado Vai cavalgando, pireia treinada, pucatucatou o buraco Vai cavalgando, pireia treinada, deixa o teu buraco lado Black TVJ, tem o rosto de Mato Grosso, porra